Muitas vezes, você fica preocupado com conteúdos mais evoluídos da química, lá da fisico-química, da orgânica, e esquece conceitos fundamentais da química geral inorgânica. Por exemplo, muitos de vocês confundem substância composta com mistura. Nessa aula, eu vim para desmistificar esse problema. Fica ligado que eu trouxe um assunto muito legal para você, que são as propriedades da matéria. Eu sou o Roberto Mazei, e você está no canal Química com Arte. Eu estou de volta para te mostrar que a parte inicial da química é fundamental para você entender um monte de outras coisas. Olha essa aula que eu te trouxe. A gente vai falar sobre substância. Na verdade, pessoal, a gente começa falando sobre isso aqui. Matéria. Lembra? Você aprendeu isso no nono ano, você chegou a ver isso no oitavo ano. Matéria. O que é matéria? Gente, alguém fala? O que é matéria? Quem fala? Matéria é uma coisa. Exatamente. É uma massa. É uma massa. Matéria. Exatamente. Matéria que constitui tudo. Matéria que constitui tudo. Matéria é uma massa. Matéria é tudo. A definição científica da matéria, gente, é matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. E a matéria, para nós, gente, ela é formada por substâncias. Então, gente, o conceito de substância é muito importante para nós, tá? Lembra? Substância simples, substância pura. Substância pura simples, substância pura composta, mistura. E deixa eu te contar uma parada, é muito comum a galera confundir isso. Então, gente, ó, o que é substância? Substância, gente, são conjuntos formados por um único tipo de componente, que pode ser átomo, molécula ou aglomerado iônico, tá, gente? Mas o importante é que substância, gente, ela tem propriedades constantes e definidas. Caraca, mas aí, você começou mandando uma sapatada na minha cabeça, eu nem entendi o que você falou. Se liga só, galera, repara só, as substâncias são os materiais que possuem as propriedades bem definidas, como assim, ó, água. Falemos aqui, deixa eu montar de cor para ficar didático para você, gente, ó. Falemos de água destilada, tá bom? Água destilada, gente, para quem não lembra, é a única água pura que existe. Por exemplo, água de bebê, água da bica, não é pura, tá ligado? Aquilo é uma mistura. Por quê, gente? Na água da bica... Tem flúor. Tem flúor? Tem um pouco de cloro. Tem saio de meninais para nutrir a gente. Então, aquilo é uma mistura, tá, gente? A única água pura que existe é a água destilada. Se pura, gente, ó, olha que barato. O ponto de fusão dela, ao nível do mar, 1 atm, tá, gente? Ao nível do mar, é 0 graus. O ponto de abolição da água pura, 100 graus. E a densidade dela, gente, é de 1 grama por centímetro cúbico. Sabe o que quer dizer isso, gente? Quer dizer que se você pegasse um recipiente... Se liga nisso, ó. Que fosse assim, fosse um recipiente... Deixa eu fazer aqui de novo, ficou mal desenhado para ti. Se você pegasse um recipiente cúbico, tá? Um cubozinho assim, ó. Tá meio tortinho, tá, gente? Mas você vai se ligar. Se você tivesse exatamente um recipiente, assim, um cubo, e esse cubo tivesse 1 centímetro, 1 centímetro de profundidade e 1 centímetro de altura, e você enchesse esse cubinho com água, 1 centímetro cúbico, 1 cubo de 1 centímetro, tá ligado? Isso aí, gente, que pesaria 1 grama, se fosse de água pura. Deu para ter entendido? 1 grama por centímetro cúbico. Ou seja, cada cubinho com lado de 1 centímetro, altura de 1 centímetro e profundidade de 1 centímetro, teria 1 grama. Água destilada, gente, tem essas propriedades constantes. Já, se você pega o cloreto de sódio, o sal de cozinha, olha só, gente, o ponto de fusão dele é bem maior, 801. O ponto de ebulição, 1413 graus Celsius. E se você enchesse um cubinho de 1 centímetro cúbico, sacou? 1 centímetro cúbico, ele teria, gente, 2,17 gramas. E cada substância, então, gente, tem suas propriedades. Na tabela acima... Deixa eu botar o laser para ficar didático para nós, olha. Na tabela acima, temos três substâncias, e suas propriedades são constantes, quando medidas nas mesmas condições de temperatura e pressão. Cada uma possui os valores das suas propriedades diferentes. Ou seja, gente, repara, o ponto de fusão da água é zero, do cloreto de sódio é 801, do etanol, o álcool de casa é menos 114, tá ligado? Só, então, eles têm propriedades diferentes, e são, para eles, elas são constantes. Da água, gente, é sempre zero. A1 até ele, tá? A ebulição, sempre 100. Já para o cloreto de sódio, 801, 1413. Gente, e o bacana é isso aqui, olha aqui comigo, olha. Deixa eu pegar aqui e colocar o nosso marca texto amarelinho, olha. Não existe, pessoal, duas substâncias que tenham todas as propriedades iguais. Ou seja, pode até ser que tenha uma substância que tenha pontos de fusão zero, mas o ponto de evolução dela não vai ser 100. Ou seja, galera, vê se você pode entender. Você pode saber, você pode começar em termos de laboratório, você pode desconfiar quando uma substância está pura a partir do ponto de fusão e de ebulição. Tipo assim, eu quero me dar um líquido desconhecido. Sei lá, vou pegar um líquido lá, pegar aqui, olha. Pegar esse líquido, tá vendo, olha. Aí eu não sei se ele é água, eu estou desconfiado que ele é água. O que eu faço, gente? Eu congelo lá no freezer, vai virar gelo. E aí eu boto para derreter imerso a temperatura. Se for água pura, quanto ele tem que derreter se fundir? A zero graus. Deu para saber, gente? Se não fundir a zero graus, poxa, ou não é água pura ou é água misturada com outra coisa. Ou seja, gente, as propriedades físicas dos compostos, através delas a gente pode saber se tem uma mistura ou não no recipiente. Maneiro, não é não? Fala a verdade. Tudo bem, gente? Então, isso, gente, é importante porque elas podem ser usadas para identificar as substâncias. Quer passar neném? Você tem que estar por aqui, tá bom? Até a próxima, valeu!